Olá, irmãos e irmãs, canal de igreja São Carlão. Tudo bem com vocês? A paz de Deus e o amor de Maria. Estamos iniciando a Semana Santa. Então vamos iniciar com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Amém. Estamos iniciando hoje, Domingo de Ramos, a semana chamamos Semana Santa. Como esse é um canal de igreja São, eu gostaria muito que você assistisse até o final esse nosso vídeo de hoje. É muito importante para nós. Nós, católicos, é a principal semana que temos, é o principal momento, o momento mais alto, mais importante que temos na nossa cristiandade. Onde Deus manifesta o grande amor dEle por cada um de nós. Domingo de Ramos, hoje, Jesus entra em Jerusalém, montado em um burrinho, para cumprir a profecia. Como o Senhor, Jesus, sempre foi muito obediente a Deus, obediente até a morte de cruz. Ele cumpriu a profecia. O grande sacerdote, o grande rei, entrou montado em um jumentinho, onde foi proclamado o ramos Zana ao filho de Davi. A palavra Zana significa Deus, salve, o povo acramando. O povo colocava panos, o povo colocava os mantos, as suas vestes, colocava ramos para que Jesus pudesse passar. Passar, proclamando, louvando e purificando o Senhor. Infelizmente, depois, o mesmo povo que gritou Zana com esperança, com esperança, naquele que estava entrando, montado em um jumentinho, mas tinha certeza que é o grande rei. Mas, eles, depois, incentivado pelos sumos sacerdotes, que tinham medo de Jesus, queriam matar Jesus, gritavam depois, crucificam. Mas, a missão de Jesus, ele cumpriu gloriosamente. Ele veio para isso, para nos salvar. A esperança, queridos, Semana Santa é a semana da esperança. É a semana que depositamos nas mãos de Deus, realmente, toda a nossa vida. As nossas dificuldades, a nossa cruz. É o momento para nós, cristãos católicos, celebrarmos, reviver essa paixão, morte e ressurreição de Cristo. Começa pela paixão, meus queridos. A paixão. A música que está sendo tocada é Ninguém Te Ama. Primeiramente, Deus fez. Jesus fez acontecer tudo isso. Deixou-se entregar. Pela paixão, pelo amor que Ele tem por cada um de nós. Então, que nessa semana, nós possamos reviver esse grande amor. Esse grande amor de Deus por cada um de nós. Na sua humildade. Na sua simplicidade. Que nós possamos meditar, nós, de repente, olhar para dentro de nós e tear dentro de nós todo o nosso orgulho, toda a nossa soberba, todo o nosso eu essa semana. E olhar realmente para a cruz. Olhar para a quinta-feira santa. Onde Jesus, além de sear com os apóstolos, instituir a santa eucaristia, também mostrou um gesto de humildade ao lavar os pés dos discípulos. E que nós possamos se revestir dessa humildade, desse sentimento de amor ao próximo. Essa semana, vamos começar por nós mesmos. É a semana, meus queridos, para que todo aquele que está deprimido, todo aquele que está lamentando, todo aquele que está choroso na vida, se lamentando por tanta coisa que está acontecendo. É a semana para olhar de fato para a cruz. Eu não tenho uma cruz aqui comigo, eu tenho no meu peito aqui uma cruz. Olhar de fato pela cruz e sentir e saber que a minha cruz, a tua cruz, não foi tão grande quanto a cruz que o Senhor carregou quanto o sentimento que o Senhor carregou. A cruz do Cristo. E vamos então, meus queridos, você do meu canal católico, vamos então, você cristão, cristão, vamos então reviver. Vamos participar do trito pascal. Vamos começar a partir de hoje, não tem chance, não tem propriedade. Muitas comunidades têm missa hoje, 18 horas, 19 horas. Muitas comunidades têm missa, vai ter missa agora, daqui a pouquinho. Vai, sai do teu comunismo, sai da tua casa. Vai, enquanto o Senhor vai celebrar esse domingo de ramos, você vai acolher o Senhor Jesus no teu coração e dizer para Ele, salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Salva-me. Não tenha preguiça, não tenha qualquer receio de você rir com o Senhor. Na quinta-feira santo, na sexta-feira santo, no sábado santo, por favor, você cristão, celebre. É uma celebração só, meus irmãos. São três dias, mas é uma celebração só. Começa com uma celebração onde o Senhor institui a Eucaristia ao partir o pão com os apóstolos. Esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, entregue por vós, será entregue por vós e por todo o mandado. E fica aí comigo. O Senhor ficou conosco através da Eucaristia, a gente atuou nesse dia. Depois da vossa pede o discípulo, o discípulo de cuidado, faça isso ao teu próximo. Lá com os pés. Seja humilde. Naquele mesmo dia, o Senhor foi entregue por Judas, que, possuído por um demônio, foi entregue por trinta moés de prata, com beijo, entregou Jesus aos soldados. Ele foi julgado. Ele foi trocado por um criminoso. Prefiriam soltar barrabás e crucificar, matar Jesus. Mas não importa. Também não importa. Não vamos agora... Jesus teria que passar por isso. Mas Ele orou. Ele pediu, Pai, se for possível, faça nesse cálice, porque não era uma vontade do Senhor. Ele não queria fazer isso por heroísmo. Ele fez isso por amor. Para cumprir a promessa do Pai, a promessa de Deus, que o Seu Filho, o Seu Filho Único, daria a vida por mim e por você. Ele daria a vida por mim e por você. Ninguém te ama como eu. É isso que o Senhor quis dizer na cruz. Quando estava ali, mesmo na quinta-feira, quando Ele foi entregue, começou a ser açoitado, começou a ser cuspido, começou a ser xingado, começou a ser humilhado. Começou a arrancar-lhe as barbas, colocaram uma coroa de espinho. A palavra de Deus diz que no outro dia, Jesus tinha a figura irreconhecível, sangrando-lhe as barbas. Sabe o que é arrancar as barbas com violência? Sabe o que é colocar uma coroa de espinho? Sabe o que é cuspida na cara? Sabe o que é dar bufetões? O rosto de Jesus ficou tão irreconhecível, que não parecia uma figura, um ser humano. É mesmo assim. Outro dia, Ele começou a carregar o seu madeiro, a sua cruz, até o Calvário. Mesmo já todo enlameado de sangue, já quase sem sangue, carregou a sua cruz ao Calvário, onde lá Ele foi crucificado. Mas nem mesmo assim, Ele olhou para os soldados e cramou ao Pai, Pai, eles não sabem o que mais perdoam-se. Meu irmão, quantas pessoas você precisa perdoar, porque alguma coisa lhe fez, alguma fofoca lhe fez contra ti, contra alguma coisa praticou contra ti, não lhe arrancaram as barbas, não lhe deram bufetadas, não lhe cuspiram, não lhe humilharam, mas fizeram alguma coisa com você, alguma coisa falou, algum gesto fez, e você não consegue perdoar. O Senhor, com tudo o que aconteceu com Ele, falou, Pai, perdoa, ou você não sabe o que fazem. Às nove horas da manhã, na sexta, Ele foi pregado na cruz, nove horas, Ele foi pregado na cruz. Pregaram, pregaram-se as pés, é, pregaram no madeiro, os pés e as mãos, pregaram no madeiro. Ainda zombaram, mais uma vez, colocaram uma inscrição, salve o rei dos reis, eles zombaram, 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 zombaram. Às nove, a Bíblia diz que o céu se desconheceu, que Deus estava reafirmando que Ele, Jesus, era seu filho único, a ponto de soldados até se arrependerem do que fizeram. Mas Jesus ficou ainda, das nove da manhã, até as três da tarde, ainda, aguentando aquela dor, aquela humilhação, até o momento que Ele disse, Pai, em tuas mãos, eu entrego com o Espírito Santo. Mas não parou por aí, não. A Semana Santa não parou por aí. Que Jesus foi morto, foi, foi morto, de uma maneira cruel, foi morto. Foi sepultado, foi colocado num túmulo. Por que eles não queriam a vergonha? Porque era tempo de festa. Naquele tempo, a Páscoa, para eles, e como é, não tem que ser para nós, era um tempo de festa. Então eles não queriam aquela vergonha e tiraram Jesus logo, o túmulo, entregaram Ele. A Nicodemus que o enterrou, que colocou num sepulcro. Sábado, celebramos isso. A Vigília começa na Quinta. Na Sexta. Nós não temos nem canto final na Quinta, porque já é para continuar a celebração na Sexta-feira. Na Sexta-feira temos a celebração do Cristo morto. Temos o momento da adoração da cruz, porque a cruz é sinal de vitória para nós, cristãos. A cruz é um sinal de vitória para nós, cristãos. Cristão, querido, que bom que todos nós carregássemos realmente uma cruz no peito para lembrar a nossa cruz. Para lembrar que Cristo morreu na cruz, mas que Cristo desceu da cruz, ressuscitou por nós. E o domingo, o domingo, o domingo é o grande dia da ressurreição. Celebra, celebre com alegria, proclame com alegria a Páscoa do Senhor. Cantando o aleluia, o Senhor ressuscitou e Ele vive no meio de nós. Então, por isso que eu reafirmo a você, cristão. Você, meu irmão, você, minha irmã. Essa é a semana grandiosa para nós. É uma semana espetacular para nós. É o momento de recolhermos. E hoje nós proclamamos, oh Zana, acolhemos o Senhor que vai morrer. Desde na quinta-feira celebramos com Ele a ceia. Celebramos com Ele a gestão e humildade. Mas de quinta para sexta é o nosso momento de recolher. De agradecer o Cristo que está ali morto e que morreu por mim. Mas que sábado, sábado a partir da celebração da noite. E é uma celebração linda. É uma celebração cumprida, sim. Porque conta toda a história do povo hebreu. A história do povo, da geração de Jesus, da geologia de Jesus. Conta toda. São várias leituras do Antigo Testamento, leituras do Novo Testamento. Vários salmos. A narrativa do Evangelho. Mas que conta a história toda da Bíblia, a história até chegar a Jesus. Conta tudo. Está do sábado santo. E é a Vigília Pascal. Então, a partir de ali, começamos a comemorar essa ressurreição. A Vigília é o momento que nós estamos nos preparando para a grande glória. A grande vitória que acontece, então, às seis horas da manhã de domingo. Onde as mulheres foram até o túmulo e já não encontraram mais o corpo de Jesus. Aleluia! Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Está vivo. Para Ele mesmo dizer para nós depois. Filho, filha. Ninguém te ama como Ele. Celebre. Compartilhe esse vídeo. Fala para os teus amigos. Fala para aquele que não tem na igreja. Fala, vamos! 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 Essa é a semana. Essa é a semana nossa. Essa é a semana para a gente reviver. Essa grande vitória. Essa grande prova de amor. De Deus. Vamos! Vamos juntos! Convida o teu irmão. Liga para a tua igreja. Para saber que hora que vai ser. Na minha é oito horas da noite. Na quinta-feira. E sexta-feira. Tem as adorações durante o dia. Em todas as paróquias. Tem adoração. E três horas. É o momento da grande celebração. Não é missa. O único dia que não tem missa no ano. Na igreja católica. É na sexta-feira. Porque é a celebração. O velório. A guarda do Senhor. A guarda do Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã. Esse vídeo de hoje. É para convidar você. A participar. Do ápice. Da nossa igreja. Do teu maior momento. É o momento para você. Vir a declaração de amor. E para você fazer. A tua declaração. De amor. Ao Senhor. Que deu a vida por você. Que deu a vida por mim. Que deu a vida por nós. Deus te abençoe. Te proteja. Escuta. Veja esse vídeo com carinho. Compartilhe. Acima de tudo. Participe. Do tríodo pascal. Da reação do Senhor. E ainda hoje. Se você já não foi ainda hoje. Procure. A tua igreja. E celebre o Senhor. A entrada do Vá. De Jesus. De Jesus a Senhor. Deus te abençoe. Do Pai. Do Filho. Do Espírito Santo. Amém.